Eu sempre gostei de trabalhar em rádio, eu acho assim que rádio, eu tenho aquela visão romântica, né, de rádio, que é aquela coisa de companhia, né, de diversão, de entretenimento e, claro, informação. Eu comecei em 1982, a gente começou a, a gente sempre teve vontade de trabalhar em rádio, a gente começou a rendar um horário na rádio imprensa FM, toda sexta-feira, às 5 da tarde, às 7 da noite, em ponto, porque entrava a voz do Brasil, né, ao vivo. Nossa! Então, era um programa de heavy metal, chamava Disque Rock, fiz com o pessoal da faculdade, onde eu gravava os comerciais, né, atendia o público dos ouvintes e tal. E era um programa legal porque era assim, a gente convocava o ouvinte a trazer o disco dele que a gente não tinha pra tocar. Então, sempre apareciam novidades. Como era nos 80, era aquele boom do começo do heavy metal, né, Iron Maiden, Judas, tudo naquela praia, né. Então, o ouvinte vinha até a rádio e trazia o disco e tocava, apresentava o disco e o programa começou a fazer um enorme sucesso aí durante dois anos. A gente ficou no ar. A gente ficou no ar.